Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que agora a gente chama Alberto Deliso, mas não chama isso da super memória, com o Guilherme Alves, que vai falar um pouco sobre transe, sonhos, mas depois da vinheta. E aí Guilherme, tamo aqui de volta. E aí Alberto, mais uma vez. Antes de começar qualquer coisa, como o pessoal pode te encontrar? Pois é, eu também tenho um canal aqui no YouTube, o link vai estar aqui na descrição, é o www.youtube.com.br hipnose de rua, mas se você escrever aí na busca Guilherme Alves hipnose, você já chega lá. Beleza, e o papo que a gente introduziu no vídeo anterior é em relação a sonhos, habilidade de sonhar e a hipnose. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Pois é Alberto, recentemente eu estou estudando umas novas teorias, eu acho até que dentro da hipnose a gente não pode ficar com um conceito só, né? Sim. A gente vê hoje até muitas pessoas que acabam estudando e ficando focadas naquilo, mas eu acho que é legal a gente ficar buscando conceitos diferentes e eu ando mudando muito assim a minha percepção sobre o que é hipnose, como a hipnose funciona. e eu não estou me baseando muito no conceito de Human Givens do Ivan Tyrell, é um treinamento até que existe aqui fora do Brasil. E ele traz o estado de transe cada vez mais próximo da gente. Ele divide o estado de transe em quatro tipos de estados diferentes. A gente vê hoje ainda, tem muitas pessoas que falam que transe é transe, né? Aquela coisa, ah, não existe transe diferentes, o transe é o transe. Mas ele coloca o transe hipnótico de diferentes maneiras. Ele fala que o transe hipnótico pode ser induzido por emoções, né? Aquele transe por emoção muito forte, muitas vezes quando você fica muito bravo, você acaba tendo ali um estado alterado de consciência. Ele fala que o estado de transe pode ser um estado induzido, como por exemplo, você para para assistir um jogo de futebol, você acaba focando sua atenção naquilo porque você quis focar sua atenção naquilo, né? Lógico que nesses casos, onde você tem isso de forma induzida por conta própria, você acaba tendo uma carga emocional também elevada. Você está querendo fazer aquilo, você acaba também sendo alterado pela emoção. Ele leva também esse estado induzido por terceiros e ele fala que esse estado de transe, ele pode ser provocado por algumas pessoas que têm habilidade natural para isso, como por exemplo, alguns professores que a gente teve ao longo da nossa vida. Vamos colocar na faculdade, ali no ensino médio, teve aqueles professores que a gente achava um saco, que a gente não aprendia nada do que eles falavam, mas já tinha aquele professor que a gente achava super legal e por isso a gente conseguia aprender bem. E às vezes ele sabia menos que os outros. Muito menos, mas por ele conseguir estabelecer esse rapor com a gente, essa conexão, a gente conseguia absorver bem a matéria e conseguia sair bem na prova. Isso mostra que é também um estado de transe e falava ainda desse estado de transe gerado por hipnotistas, que é o que a gente conhece normalmente, que aí é um estado de transe onde é um pouquinho mais diferenciado, a gente tem um aprofundamento, chega a ter alucinações, chega a ter algumas demonstrações que a gente pode considerar um pouco fora do comum, fora do padrão. E ele mostra que nem é tão fora do padrão assim. Ele faz uma dessas relações com o estado de sonho. Por muito tempo a gente classificou o estado REM, o Rapid Eye Movement, como um estado exclusivo do sono. A gente sabe hoje que não é, está dentro do estado de transe também. E ele coloca o seguinte. No estado de sonho a gente já sabe hoje que os sonhos são gerados por emoções. São representações metafóricas e tudo geradas pelas nossas emoções. emoção forte é algo já que levaria ao estado de transe. Então a gente está ali num momento onde já tem uma emoção, uma carga emocional elevada. E qual seria a diferença entre uma alucinação visual que a gente vai ter, na qual a gente está vendo alguma coisa, acreditando que aquilo está ali, vivendo aquele momento, do que um estado de sono, de sonho, no qual a gente está vivendo uma experiência, acreditando naquilo sem questionar muito. Lógico que existem aqueles casos de sonhos lúcidos, no qual você está entendendo que era um estado de sonho, mas normalmente você não está questionando. E muitas vezes coisas bizarras. Você está vendo um dragão ali no seu sonho. E você acha normal. E você acha normal. Você conversa com a gente que já morreu. Sim. E acha normal. Você acha super normal. E as pessoas costumam achar muito bizarro a alucinação na hipnose, mas qual a diferença da alucinação na hipnose do estado de sonho? O que eu acho interessante isso falando é que as pessoas acham que, ah, mas como que ele achou que Paul McCartney estava aqui? Mas quantas vezes ele sonhou uma coisa muito mais bizarra que isso e achou que não é aquilo mesmo. E ninguém questionou. Da mesma forma, o estado de, tanto de hipnose quanto o estado de sonho, ele altera a nossa fisiologia. A gente sabe muito bem que o estado de hipnose tem alteração na fisiologia, mas o estado de sonho também tem. As pessoas muitas vezes acordam ali com os batimentos cardíacos acelerados porque estavam em um estado emocional muito denso. Tem pessoas que tiveram já um sonho mais safadinho ali, já acordam até com uma ereção. Com animação, animação diferente. Então você tem alteração. Você tem alteração fisiológica também dentro do sonho. Não tem muita diferença. Tá tudo ali seguindo realmente a mesma linha. Até antes da gente dar prosseguimento, eu queria até saber, Alberto, com base nisso, qual a sua opinião a respeito já dessa teoria? Olha, pra mim o grande problema que a gente tem com a hipnose e hipnose em ciência é que eu tenho a impressão que a gente chama de hipnose uma série de fenômenos que são totalmente distintos. Então, por exemplo, se eu tô conversando com alguém e essa pessoa perdeu o nome, conversacionalmente, você pega alguém que é mais sunambúlico e ela perdeu o nome, será que seria a mesma coisa de alguém em transe perder o nome? Então eu acho que existem uma gama de fenômenos que a gente chama de hipnose. Mas é assim como memória, eu saber dirigir um carro ou lembrar da matéria da prova são fenômenos distintos. Então eu concordo muito com essa ideia de que provavelmente existem vários tipos de transe e eu vou um pouco além da ideia de que pra hipnose eu não acho que realmente precisa de transe. Porque o que seria hipnose, né? Porque se hipnose é o rompimento da barreira crítica e isso acontece o dia todo com a gente, aí fica difícil a gente saber o que que não é hipnose. E aí a gente acaba tendo que delimitar. E eu acho que essas delimitações de tipo de transe que você fala do Herman Givens, inclusive o Anthony Jacquin elogia muito esse livro Herman Givens, é muito similar àquilo que o James Tripp fala em relação a tipos de transe e que é justamente aquilo que o Milton Erikson falava. O Milton Erikson falava que muitas pessoas estavam presos a transes ruins, né? Então eu acho muito legal essa ideia e agora o que eu achei de mais legal que você trouxe é a ideia de pre-talk. Sim, pra pre-talk isso é excelente. Isso, porque eu nunca realmente usei essa ideia do sonho como pre-talk. E essa ideia do Herman Givens de usar do sonho, porque todo mundo sonha. Sim. E todo mundo tem um momento na vida que sonha e permite rebaixamento de faculdade de crítica. E, Alberto, pra gente até usar dentro do pre-talk, eu vou um pouquinho mais além até. Vamos colocar uma outra coisa que as pessoas acham que é meio fora do comum, meio bizarro de acontecer dentro da hipnose, que é a amnésia. As pessoas falam, como que é possível a pessoa esquecer o nome e não se lembrar do nome? Mas a gente passa por esse estado de amnésia diariamente. Com pessoas que a gente conhece. Você se lembra do seu sonho? Você acabou de sonhar com ele? Você se lembra dele? Pois, se eu lembrar da cama, eu não lembro mais. Você precisa de um gatilho lá na frente pra trazer aquela memória de volta e se lembrar do que aconteceu. Muitas vezes você tá ao longo do dia, encontra alguém e fala, putz, sonhei falando de tal. Aí vem alguns resquícios do sonho. Cara, eu vou além ainda, pra você ter uma ideia, quantas vezes a gente esquece o nome de alguém que a gente conhece. Por exemplo, eu tô aqui, sei lá, e eu esqueci o nome do Eric. Ou entrega pro... Eu sei o nome dele. E eu não consigo falar naquele momento, daquele bloqueio, por algum motivo. Então a gente tem esse tipo de amnésia o dia todo também. Então realmente, como você falou, é algo que pode ser muito utilizado no pré-toque. As pessoas sonham normalmente, as pessoas sabem que elas têm ali a alteração fisiológica no sonho, elas sabem que elas vão se esquecer do sonho, elas sabem que elas acreditam no sonho. É um pré-toque que eu tenho utilizado muito nos últimos tempos e que tem me ajudado muito com pessoas muito resistentes. Porque você traz a hipnose, você traz o trânsito pro dia a dia dela. Muitas vezes você começa a dar aquelas ideias do trânsito no dia a dia, mas a pessoa não se relaciona tanto com aquelas ideias que a gente vai dando. Mas como aquelas coisas de, ah, você tá dirigindo e... Sim, tá lendo o livro. Esquecendo, você tá lendo o livro. Muitas pessoas falam, tá meio batido isso. Quando você traz uma coisa dentro da realidade, você pronto. E só pra esclarecer, a gente não está falando que hipnose é sono. Sim. Porque tem gente lá, a gente não tá voltando. Brady já arrependeu naquela época lá. A gente não tá falando de hipnose e sono, é hipnose e sonho. Beleza? E aí? Você lembra do que você sonhou essa noite? Coloca aí nos comentários. Você já viu alguma relação entre estar alucinando, você que já alucinou em hipnose e o sonho é a mesma coisa? Qual a sua opinião? Valeu, Guilherme. Gostou do vídeo? Clique em gostei. Vai agora no canal do Guilherme. Inscreve aí. Inscreve aí. Dá um like aqui também no canal do Alberto. Compartilha esse vídeo. Vamos lembrar que essa ideia de que o sonho é hipnose é um ótimo pretoque. Quanto mais você disseminar isso, mais pessoas vão conseguir ser hipnotizadas, mais pessoas vão se abrir pra esse estado. Então compartilha o vídeo. Isso aí. Até a próxima.